E já aqui no Brasil, quem está se movimentando é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De acordo com a coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, Lira fechou hoje a formação de um novo bloco parlamentar que vai se tornar o maior da casa. O grupo reúne nove partidos de centro e um de esquerda, com um total de 173 deputados. Lira decidiu articular o novo bloco em reação ao blocão anunciado por MDB, PSD, Podemos, Republicanos e PSC e que tinha se tornado o maior da Câmara até então, com 142 deputados. Vale ressaltar que o tamanho dos blocos é importante porque dá força aos partidos, os grupos, para reivindicarem relatorias de projetos relevantes e outros espaços dentro da casa. A liderança do novo blocão deve ficar, neste primeiro ano, com o deputado Felipe Carreiras, atual líder do PSB na Câmara. O PDT deve assumir o comando do bloco em 2024. A ideia de ter partidos de esquerda na liderança do grupo nos primeiros anos foi pensada para diminuir especulações de que o novo blocão articulado por Lira será de oposição ao governo. Está tudo lá na coluna do Igor Gadelha, então corre lá depois do boletim.